Música Entre o humor das selvas circulares O visto um dia nos passa azul vibrando Outro ar das bombadas nos combates Após o hino, festival soando Outro ar das bombadas nos combates Após o hino, festival soando Após o hino, festival soando Salve, pátria! Pátria amada! Maranhão, Maranhão, verso de heróis! Por divisa, tens a glória Por domes, nossos amores Por divisa, tens a glória Por domes, nossos amores Por domes, nossos amores Era guerra, vitória, morte, a vida E por vitória, gera glória entrelaçada Rainha do invasor, audácia estranha Surgia dor, direito à luz dourada Rainha do invasor, audácia estranha Surgia dor, direito à luz dourada Surgia dor, direito à luz dourada Salve, pátria! Pátria amada! Maranhão, Maranhão, verso de heróis! Por divisa, tens a glória Por domes, nossos amores Por divisa, tens a glória Por nomes, nossos amores Por nomes, nossos amores Sempre Cristo, Flamengo, aventureiro E o forçado, machado, marco, cargarida E dois séculos depois de sexto aluso A liberdade ao sol que nos dá vida E dois séculos depois de sexto aluso A liberdade ao sol que nos dá vida A liberdade ao sol que nos dá vida Salve, pátria! Pátria amada! Maranhão, Maranhão, verso de heróis! Por divisa, tens a glória Por domes, nossos amores Por divisa, tens a glória Por nomes, nossos amores Por nomes, nossos amores Pátria e mães, os braços esteveis Fui com a glória A fugir do Deus levante Sempre volta na tua luz celeste Pátria de heróis, tens a glória Pátria de heróis, tens a glória Por nomes, nossos amores Por nomes, nossos amores Onde diz a tens a glória Por nomes, nossos amores Por nomes, nossos amores Pátria de heróis, tens a glória 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 Por nomes, nossos amores Por nomes, nossos amores Pátria de heróis, tens a glória 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 Pátria de heróis, tens a glória